Oi pessoal, aqui é o Walter Carvalho, eu estou com mais um vídeo da nossa série, do nosso curso de manutenção que vai ocorrer dias 18 e 19 de maio desse ano e acessa nossas redes sociais lá para vocês fazerem as inscrições lá e pegar mais informações lá, relevantes lá para vocês conhecerem melhor o curso. Eu estou aqui hoje para falar para vocês de duas situações que não é bem duas situações, mas são dois mundos, que é o mundo da bancada, onde o técnico tem o produto, tem ferramenta, tem instrumento, tem tudo ali do lado dele para que auxilie ele no reparo de um equipamento. E tem também a questão do mundo da beira de leito, onde não tem nada, você só tem somente o produto na sua frente. Nesse caso, o que fazer para poder resolver às vezes um problema? Bom, esse produto, por exemplo, esse monitor, ele possui um teste para você detectar o vazamento da pressão, do parâmetro de pressão não invasiva. Esse é um teste bem interessante que você pode aplicar ali já imediatamente. Então vamos supor que você é chamado para ver um produto lá, alguém detectou uma falha no produto e você foi chamado lá. Só que você não tem ferramenta lá, na hora, para fazer isso. O que você faz? Acesse os recursos do equipamento. Por exemplo, aqui, como eu estava falando, a gente tem aqui um teste de vazamento do parâmetro de IPNI. Então, quer ver? Vou rodar aqui o teste para vocês. O manguito aqui, ele vai inflar até um determinado valor. E vai começar, depois de inflar, ele vai começar a medir se está havendo um vazamento acima do aceitável. No final, ele mostra uma mensagem. A partir da mensagem, você vai poder determinar se o problema foi o manguito que tem um furo ou se é o próprio produto que está apresentando essa falha. Além desse problema, além desse teste, existem outros testes que a gente pode aplicar também que podem auxiliar vocês na beira de leito e resolver bastante coisa. É por isso que a gente está com esse curso e tem muito mais coisa para a gente apresentar.